Nossa equipe de valentes hoje estava fazendo a arrecadação aqui próximo a localiza, próximo ao Bauru Shopping, quando foi avistado um filhote de gato. E ele muito assustado correu, atravessou as Nações Unidas e claro, nós nos preocupamos com sua vida, porque o movimento de carros aqui é considerado. E agora conseguimos encontrar esse animalzinho que estava assustado. Ele se escondeu ali embaixo daquele carro e nós conseguimos resgatá-lo com sucesso. E agora ele ficará conosco para que possamos cuidar dessa vida. Não há dia nem horário. Nosso trabalho vai funcionar. Continuem colaborando com a ONG Arca da Fé.